Minha parada agora é na quarta maior cidade polonesa, estou colocando o nome dela aqui agora e você pode pronunciar da maneira que você achar melhor, vamos lá juntos, uroquilau, vroquilove, vroquilau na realidade a pronúncia não é tão fácil assim porque essa letra L tem um quartizinho e o som é tss, esse é um som que você tem então é vrotz, na realidade fala vrotz uaf, vrotz uaf, olha que diferente quando a gente lê, então vrotz uaf é a cidade que eu estou hoje que em português se chama bretslávia ou breslau em alemão, só que os poloneses odeiam quando se fala breslau você tem que falar o nome certo que é vrotz uaf, tá bom, então já sabe agora o nome correto dessa cidade que eu estou visitando Eu vou começar meu giro tradicionalmente pela Praça do Mercado, você que está acompanhando aí a série de a série da Polônia vê que a cidade sempre começa na Praça do Mercado, a cidade de vrotz uaf nasce por volta do século 10 mas a partir do século 14 ela começa a ter um desenvolvimento maior, ficou por muitos anos na mão de vários impérios de vários outros países como Áustria, como Rússia, como Alemanha, por isso que ela é conhecida como uma cidade da resistência que sempre lutou por ter o seu próprio domínio O fato interessante que aconteceu nos anos 80, quando ainda o país estava sob o domínio soviético é que toda pessoa, todo jovem artista que fizesse alguma propaganda ou uma arte contra o domínio, contra o regime do comunismo essa propaganda ou arte era apagada pelos policiais Então o que os jovens começaram a fazer? Começaram a pintar anões no lugar Uma certa forma irônica de protesto, ninguém sabe ao certo porquê Esse grupo se chamava a Laranja Alternativa E eles fizeram vários desenhos, só que de alguma maneira os anões começaram a se multiplicar por aqui E a partir do ano 2001, as pinturas dos anões se tornaram esculturas Então você encontra hoje aqui cerca de 300 esculturas de anões espalhadas por todo o centro histórico A tradição dos anõezinhos se tornou algo muito popular por aqui Tanto que os comerciantes começaram a adotá-los em seus negócios Você pode perceber aqui, em frente à sua sorveteria, esse anãozinho tomando seu sorvete Bora lá, parceiro! Ninguém sabe ao certo de onde vem esse nome tão confuso Wrocław É muito complicado realmente o nome dessa cidade Alguns dizem que foi uma homenagem ao Duque Tribal da Silésia A Silésia é uma região histórica dividida entre a Polônia, essa parte aqui que eu estou visitando A República Tcheca e a Alemanha Alguns dizem também que era o nome de um antigo governante aqui da cidade Esse lugar aqui, que conta a batalha de Ratsavitska Me lembra muito o panorama lá de Innsbruck, na Áustria, onde a gente vê uma outra batalha por lá Aqui o painel tem 15 metros de altura, 120 metros de comprimento O que dá mais ou menos 1.800 metros quadrados em toda a sua estrutura Foi usado um total de 750 quilos de tinta para pintar todo esse painel O que foi feito em nove meses, entre os anos 1893 até 1894 E o nome panorama vem de duas palavras gregas Pan, que significa todo, e Rama, que significa ver Então a ideia é que você veja o tudo, que você esteja inserido dentro dessa batalha E é como a gente se sente quando vê uma pintura como essa Praticamente em frente ao panorama, nós encontramos o Museu Nacional da cidade Onde podemos ver vários tipos de artes, principalmente focadas na arte silésiana Que é do século XVI até o século XIX Como já falei, a Silésia é uma região histórica onde a Polônia faz parte Também encontramos arte europeia do século XV ao século XX Encontramos arte polonesa do século XVII até o século XIX E recentemente foi incluída uma parte de arte polonesa do século XX É um museu onde o seu ingresso já está incluso caso você visite o panorama Então vale muito a pena fazer a visita desses dois lugares Música 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 Olha só que lugar mais agradável para você vir passear. Logo em frente aqui ao panorama, nós temos esse promenade aqui, que a gente pode chamar, a vista da catedral, a ilha e me fez lembrar um pouco de Paris, com suas devidas proporções. Imagino ser na Notre-Dame, a Île-de-la-France, é realmente um lugar muito agradável para sentar aqui no final de tarde, curtir e ficar relaxado. Por isso que eu sempre digo, viajar não é sempre ficar explorando, explorando, explorando. O gostoso é você também parar, descansar, tomar um sorvete à beira de um rio, curtir bastante, ouvir uma música, isso também faz parte de uma viagem. Olha só, se você quiser passear de caiaque aqui, existe essa possibilidade de você alugar um caiaque e sair tranquilamente aqui pelo rio. A parte mais antiga da cidade fica aqui numa ilha onde está a catedral, os primeiros tijolos chegaram por aqui a partir do século XII. E olha só o sino tocando, que bonito aqui, gostoso de ver sino tocar dentro da igreja, né? Inclusive, falando em igreja, a gente tem muitas igrejas aqui no lugar. Uma igreja aqui e logo a catedral, a poucos passos daqui. A vida religiosa da cidade está nesse grande centro aqui, a gente tem aqui os mosteiros relacionados à igreja, a gente tem aqui a residência do bispo da cidade, a arquidiocese, enfim, toda a vida religiosa, o centro religioso da cidade pulsava e ainda pulsa aqui nesse lugar. Uma rua com restaurantes, com lojinhas, um ambiente muito agradável para se caminhar. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui na Polônia. Se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo com seus amigos e agora é hora de você se inscrever nas minhas redes sociais e também aqui no canal do YouTube. E aproveita e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu te espero no meu próximo programa aqui pela Polônia, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.